A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou participar no Conselho Regional Este ano Este mês Nos dias 14, 15, 16 E ainda estamos a discutir Online Porque temos Duas reuniões na terceira semana De cada mês Com todos os conselheiros Que fazem parte do Conselho Permanente E que os pontos importantes Que eles vão discutir É sobre Como é que vamos dar visibilidade Às questões das comunidades Sob uma perspetiva global E por outro lado Buscar a plena inclusão Política, social, cultural E identitária Nós queremos que os portugueses Espeços do mundo Somos tratados de igual modo Como os portugueses Residentes em Portugal E também queremos Ser um Conselho autónomo A partidário Mas não a político E outra coisa Que queremos também É reencontrar Portugal Com os portugueses Independente do meu local De residência E também ter O que é que esses princípios Como é que se aplicam Depois na prática? Eles querem que Portugal Quando se determina Qualquer política Para Portugal Não esquecendo também Os portugueses dispersos Do mundo E não queremos ser Portugueses de segundo lugar Acho que nós todos somos iguais Mas acha que os portugueses Que estão fora de Portugal Têm vindo a ser tratados Como portugueses de segunda? Eles sentem que sim Porque muitas vezes Mesmo relativamente A obtenção do cartão cidadão Quando for a Portugal Chegam no aeroporto Tem portanto Uma loja de cidadão Tratem imediatamente Do passaporte E for a Portugal Três dias Tem o cartão cidadão Em muitos países Principalmente no Brasil Ou na Venezuela Mesmo em Macau Não por culpa Do consulado geral De Portugal Mas sim Por parte de Portugal Levam Mais que duas Ou três semanas Ou às vezes Quando se forem Recém-nascidos Levam um ou dois anos Para ter a certidão De nascimento E eles acham Que há um tratamento Desigual Para todos os portugueses Dispersos no mundo E quanto sobre Este propósito Peço desculpa De interromper Mas um dos seus cavalos De batalha Foi justamente O alargamento Do prazo Do cartão Do cidadão Que passou De cinco Para dez anos Mas perguntava-lhe Acredito que isso Pode acontecer também Com o passaporte Infelizmente não Porque tenho estado A insistir Também em todas As reuniões Que tenho Não só com O secretário de Estado Das comunidades Como também Tive também Com o secretário de Estado De Administração Interna O ex-secretário de Estado Eles disseram Que por questão De segurança E que por causa Da mudança Da fuzionomia Rápida das pessoas Não é possível Manter Fazer Portanto Como anteriormente O passaporte Com dez anos E eles Fizeram Um outro passaporte É mesmo para o cartão Do cidadão O passaporte Diz que o passaporte É um documento Que se viaja em todo Embora eu não concordo Mas foi essa Foi essa explicação Que o secretário de Estado Nos tem explicado E também foi Na última reunião Que nós tivemos Em Signe Falando sobre isso E outra coisa Que nós temos Estado a lutar É ver-se a possibilidade Da parte Do Presidente da República Também ir gradualmente A outros países Linha portuguesa Ainda falta vir a Macau Apesar das nossas insistências Aliás Uma promessa nesse sentido Feita logo em 2016 Nós tivemos Tem alguma indicação De quando é que isso Poderá acontecer Nós tivemos Encontro No ano passado Com o Sr. Presidente da República Ele tinha dito Que iria a Macau Espero que consiga Vir no próximo ano Pelo menos Mas esta vez Como vou Vou a Portugal Vou ver se terei A oportunidade De abarcar novamente Esse assunto Se não conseguir Encontrar com os secretários Com o Presidente da República Falo com o Ministro De Negócios Estrangeiros Porque Macau Não pode ser esquecida Macau é o ponto De ligação Entre a China E os países E a língua portuguesa Macau é o espaço Em que a República Da China Deposita Grande importância Não só Nas relações Econômicas Comerciais Como também No ensino Da língua portuguesa Que aliás O secretário Está ciente Uma vez Que sabe Que o governo De Raim Através As nossas insistências Vai depositar Maior Importância No ensino Da língua portuguesa Através Do ensino básico Isto foi Uma promessa Não só Do chefe executivo Como também Do secretário Doutor Alessio Stam E o secretário Estado sabe Que nós Temos o Ipor Em Macau E tem dado Apoio Para a divulgação Da língua Junto das outras Cidades E províncias Da República Da China Quando é que seria Uma ocasião Para a vinda Do Presidente Da República Um 10 de junho Noutra ocasião O próximo A partida não será Porque já existem Planos para Outra Eu acho que este ano Ele também não vai Não virá Macau Porque já tem O plano De ir a outro Sítio Nós pedimos Que se pudesse Vim algum Representante De Portugal E virá Já nos prometeram Espero que no próximo ano É um secretário É um secretário É um secretário Que não sei de momento Qual é a pessoa Mas espero que no próximo ano No dia 10 de junho O Sr. Presidente Da República Poderá vir a Macau Vai fazer-lhe esse convite? Eu vou falar novamente Nós insistimos Ele prometeu que viria E também aliás O Presidente da República Já esteve em Macau Quando deu o curso Na Universidade de Macau E na altura Eu estava a trabalhar Na Universidade de Macau Eu lembro-me dele E espero que ele cumpra A sua promessa Quais é que são As recordações Que Marcelo Guelho Souza Tem de Macau? Ele tem uma boa Referência de Macau E sabe que existe Um número grande De portugueses Que dedicam no dia a dia A promoção de Portugal A imagem de Portugal A cultura de Portugal A economia de Portugal Mas não basta falar É preciso sentir Vindo aqui A Macau Para poder Portanto Dar um bocadinho Carinho aos portugueses Que tanto lutam Pela boa promoção Da imagem de Portugal Voltando um bocadinho Aqui ao princípio Da conversa Perguntava-lhe Sobre a questão Dos salários Dos funcionários Do consulado Claro que não é uma questão Que dependa só de si Mas como Presidente do Conselho Regional É uma questão Que está em cima da mesa Os salários Como é sabido São muito baixos 11, 12 mil patacas Os mais baixos E estamos a falar De salários brutos O governo já abriu a porta A uma atualização A um aumento salarial Mas estará na ordem Dos 5% Não é demasiado curto Para a discrepância Esta é uma luta Que nós temos estado A fazer Desde o primeiro mandato Quando o Dr. José Pereira Coutinho Exercia como conselheiro Das comunidades portuguesas E aliás Após a minha Minha eleição Como conselheira Todas as vezes Que vou a Portugal Falo o mesmo assunto Porque Maioritariamente Todos os funcionários Que estão a trabalhar No consulado geral De Portugal São São residentes locais São pessoas de Macau E que o salário É tão baixo Que nem dá Para a sua subsistência E aliás Nós fizemos um exemplo O salário De um funcionário De categoria Assim de baixa Nem se compara Com uma Uma empregada Que lava a louça Num hotel Ele prometeu Desculpa Que iria Portanto Analisar Portanto Ver Uma atualização De 5% Mas não sei Se é o Barco Ou não o Macau Mas eu sugeri Outra coisa Sugiri o seguinte Como o Macau Tem a convenção Para evitar A dupla tributação Com Portugal E estando aqui Residentes em Macau Poderá portanto Optar pelo pagamento De imposto profissional Aqui O imposto profissional Aqui é só 12% Em Portugal É quase Metade do vencimento Portanto Isto é uma forma Que esta vez Que vou a Portugal Vou ver se falo Normalmente Com o secretário de Estado Que nós conhecemos Foi o advogado Que trabalhou em Macau Ele está bastante Bastante Sensibilizado Sobre esse assunto É uma forma De resolução Para que Os funcionários Paguem menos Impostos E possam receber mais Em termos de Monetário Mas uma vez que o governo Já falou nesta questão Dos 5% Acredita que Poderá mesmo ir avante Por exemplo No próximo orçamento de Estado Nós vamos insistir Até ao fim Espero que ele cumpra a promessa E ao mesmo tempo Além dos 5% Vamos lutar Para a implementação Para evitar Dupla atuação Pagando o imposto Aqui em Macau Esse é o nosso objetivo Portanto É presidente Do Conselho Regional China, Macau, Hong Kong Austrália, Timor-Leste Tailândia Coreia do Sul Singapura Indonésia Japão e Índia Como é que consegue Acompanhar as comunidades Portuguesas Em todos estes locais Eu fiz Infelizmente Além de ser Conselheira Presidente Do Conselho Regional Da Ásia Oceania Eu também agora Sou empresária Muitas vezes Tenho ido aos países Linha portuguesa Da última vez Estive em Timor-Leste Tive uma reunião Com o embaixador E vimos as dificuldades Da embaixada Nomeadamente A falta de equipamento Para a emissão Para a emissão Do passaporte E agora já está solucionado E também A falta de pessoal Por causa da deslocação Várias províncias Para, portanto Reconhecimento Do assento de nascimento Porque lá É mais por via Da certidão De nascimento De batismo Eles têm que ir Portanto Às paróquias Às igrejas E esse aspecto Está regularizado E também estive Na Tailândia Mas não tive a oportunidade Falar com o embaixador E cada vez que eu tenho Portanto, deslocação Aos países Linha portuguesa Faço sempre Essa visita Mas tudo Por conta própria Porque não temos Nenhuma remuneração Da parte de Portugal O que aliás Mas as viagens Não são pagas? O que aliás Estão a... Vão discutir agora Nessa reunião Do conselho Permanente A distribuição Do orçamento Para todos Os conselhos regionais Nós na parte De Macau Nós abdicamos Porque achamos Que poderá Portanto Passar Para a Austrália Uma vez que As conselheiras Para deslocar De um lado Para o outro É preciso apanhar Avião Nós Felizmente Temos A Macau E Hong Kong Muito mais perto E por outro lado Como temos também Deslocações Acompanhadas Com os empresários Podemos aproveitar Portanto Esta viagem Para visitar As outras Outros países E O orçamento Eles estão a verificar Que não é suficiente Para poder Fazer Tanto trabalho E que Querem que Os conselheiros Serem reconhecidos Pelo contributo Que tem Estado Fazer Porque Diariamente Somos solicitados Por muitos Portugueses Agora Ultimamente Quando os Portugueses Residentes Em Hong Kong Deve ser Por volta De 40 mil Pedem-nos Também Apoio Por causa Do problema Da língua Eles não Dominam A língua Portuguesa E temos Uma boa Colaboração Do Consul Só para lhe dar Um exemplo No ano passado Nós atendemos Quase 2.800 E tal Portugueses 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 Muitos deles Que pedem Apoio Para a marcação Para a marcação Dos passaportes E dos cartões Cidadão E também Apoio Nas provas De vida Por causa Dos aposentados Que recebem Da Caixa Geral De aposentações E também Ajudamos Os portugueses O primeiro emprego E também A ida Ao interior Da China Que nós também Abarcamos a área Dos assuntos Económicos Que eles querem Ir portanto Ao interior Da China Encontrar parceiros Ou vice-versa Os chineses Vêm a Macau Procurar Os portugueses Para poder Investir Em Portugal O que me está a dizer Então é que O Conselho Regional Considera que É justo Que haja uma Remuneração Para estas funções Que não existe Nesta altura Nós não vamos Reindificar por isso Porque nós sempre Trabalhamos gratuitamente Para todos os Cidadãos de Macau Incluindo os Portugueses Residentes Em Macau Também Alguns deles Residentes Na China Talvez Os outros Presidentes Do Conselho Regional Queiram isso Mas eu acho Que é justo Que paguem Para as Despesas Que eles gastam Para promoção Cultural Económica E financeira Nos outros países Essas despesas E no seu caso Como tem esta área Bastante Abrangente A seu cargo Essas deslocações São pagas Quando se for A reunião Do Conselho Regional O governo Paga as nossas Deslocações Para lá E também Despesas De acomodação No hotel E quando Vamos a Portugal Para reunir A reunião Do Conselho Permanente Também é pago As outras Deslocações Que nós fazemos Nós pagamos Por conta própria O que aliás É um trabalho Que dignifica Pelo menos Posso ajudar Também os outros Portugueses Dispersos No mundo Falando ainda De questões De dinheiro Foi hoje notícia Na imprensa portuguesa No jornal Hoje Macau A sua participação Num jantar Organizado por Machi Kwan O dono do jornal Oriental Daily De Hong Kong Onde esteve também Na mesma mesa De Kwok Ying Hung Um personagem Controverso De Hong Kong Conhecido como O Shanghai Boy Que terá ligações Ao crime organizado Nesse jantar Terão sido oferecidos Lai Cis Avultados De 800 mil dólares De Hong Kong A vários convidados Que foram chamados Ao palco A Rita Santos Foi uma dessas pessoas Chamadas ao palco E uma vez Que desempenha Estas funções Penso que é legítimo Perguntar-lhe Se recebeu também Estes 800 mil dólares De Hong Kong Ainda bem que me está A fazer essa pergunta Porque estive a pensar Se efetivamente Devo fazer Essa intervenção Ou não Como sabe Isto foi O que aconteceu Há três anos atrás Após a minha aposentação E eu e Pereira Coutinho Temos estado a participar Em todos os jantares Todos os jantares Independente Da certificação social E esse jantar Foi a convite Da minha amiga Minha amiga Que também é Nossa sociedade E que eu ajudei O marido A resolver um problema E ela chamou-me Rita vamos a um jantar Eu e o Pereira Coutinho E foi naquela Discoteca de Molão Rouge Então fomos Estávamos sentadas atrás De repente ela disse Vamos Vou apresentar-te Duas personalidades De Hong Kong Então fomos apresentados Pelo senhor Mai E o senhor De Xangai E eles depois pediram-nos Para estar na mesa Na mesa principal Portanto Mesa de honra A mesa principal E isto Quer dizer que Em todos os aspectos Nós temos estado Portanto A participar Uma vez que também Estavam muitas pessoas De Macau No meio Agora Sobre o sorteio Eu não recebi Nenhum dinheiro Porque ele esteve A chamar as pessoas Eu fui convidada Para cantar Cantar no palco Portanto Eu posso Portanto Esclarecer publicamente Sobre esse aspecto E por outro lado Continua a dizer Nós temos De continuar A participar De jantares Jantares Ofrecidos por todas As pessoas Para poder ainda Angariar os votos Porque os votos Não cai do céu Mas aquela Era um jantar Onde se apelava Ao voto A Angela Leong Não, não, não Eram mais pessoas Foi a minha amiga Que me convidou E fui lá Não estava Portanto Para ver Que fosse Um jantar Parece que Parecia que era De casamento Ou de aniversário Em todo caso É estranho Pouco comum Ofrecer-se Esta quantidade De dinheiro Comensais Num jantar Na altura Não se estranhou Que explicação É que encontra Para esta oferta Eu não Como é que quer dizer Nós não estávamos À espera Que houvesse Sorteio Desse valor Tão grande Ficamos Surpreendidos Sobre isso Mas Penso que Maioritariamente Das pessoas Também Ficaram Surpreendidas E que Estava lá A Angela Leong Também E muitas Personalidades De Macau Que não vale a pena Dizer Portanto É só isso Mas qual era O objetivo Do jantar E porquê A oferta Desta quantia De dinheiro Eu não sei Porque só estive A convite Da minha amiga Eu estou a falar Com muita sinceridade Estava sentada Atrás Depois pediu Para ir para a frente Afinal era Um jantar Parecia que era De casamento E de aniversário Foi assim Que aconteceu Muito bem Falamos também Obrigada Para ter dado Eu estive Estive 12 anos Porque tive De estar Um mês Ministro Ministro Porque Portugal Também veio Um ministro Junto Que foi Portanto Bastante Privilegiado E a partir Daí Foi Uma Uma luta No sentido De escolher Qual era O rumo Que deveria Ir Perseguir O Fórum De Macau Embora O plano De atividades Já esteja Traçado Várias Várias Cooperações Na área De educação Na área De infraestruturas Comércio Desenvolvimento De recursos Humanos E até Portanto Como é Que se deveria Definir O funcionamento Secretário Permanente O primeiro Secretário Geral Esteve Pouco tempo O segundo Secretário Geral Era ligado Portanto Na área De ajuda Ao exterior Da República Da China E que ele Esteve Mais ligação Na formação E foi por isso Que se implementou O centro De formação Em Macau E quanto A constituição De parcerias Penso Que da parte Do IPIM Deu grande Apoio No sentido De poder Promover Rotativamente As delegações Comerciais Da China E de Macau A todos os países De língua portuguesa Em junho Haveremos de ir A Portugal Também A convite Do IPIM Porque nós Como dois Conselheiros Felizmente Estamos integrados Nessa deslocação E nessas Nesses encontros Empresariais Surgiram Vários Vários Negócios Aliás Muitas das marcas De vinho No interior Da China São apresentadas Pelos nossos Empresários De Macau Muitas marcas Do Brasil Também E muitos Trabalhos De prestação Serviço Através dos Advogados E dos engenhos Também foram Através de Macau E eu aliás Também vou fazer Portanto Uma apresentação De uma Universidade De Xangai Que quer Portanto Implementar Uma universidade Em Jijão Queremos também Ter encontro Com a Universidade de Lisboa Vou ver Se Vou portanto Incentrar Esses contactos Portanto Todos esses contactos Muitos Foram feitos Através Através de Macau E que é Mais-valia Mas E em relação A segunda parte Da pergunta O que é que Poderia ter feito Melhor Porque existem Muitas críticas São recorrentes Em relação ao fórum Já Eu acho que é Muito importante É a altura Do governo Pensar Não Não definir O gabinete De apoio Como se fosse O gabinete De projeto Tem que ter Um quadro Porque é assim Que se consegue Garantir a continuidade Das pessoas Desde a minha saída Muitos funcionários Saíram Porque A diferença De liderança E não há Portanto Uma confiança Em termos de continuidade Deve ter uma direção Com os seus próprios departamentos Com as próprias divisões Para poder Portanto Fazer uma estrutura Mais Série Uma estrutura Que possa Portanto Manter A continuidade E a confiança Dos funcionários Agora Continue a ser Um gabinete De projeto Embora Eu tenha estado A insistir Ao longo Dos 12 anos Que eu estava lá Mas infelizmente Não foi feito Eu acho que é a altura De começar a pensar Ter uma estrutura O que aliás A guerra popular Da China Que tem tanta confiança Em Macau E o gabinete De forte Tem que ser Portanto Mais sólido E mais Ter portanto Uma Legalização Da sua existência E não apenas Um gabinete De apoio Um gabinete De projeto Que qualquer dia Acabe Que avaliação É que faz Então Das lideranças Que têm existido Depois Da sua saída Não convém Fazer crítica Não convém Fazer crítica Porque todas As pessoas São diferentes Eu que aliás Gostei Da última Nomeação Da Doutora Glória Batalha Que é uma pessoa Muito Inteligente Muito energética E tem uma boa Ligação Com os Empresários O que aliás O fórum Tem que agora Tornar mais Prático Em termos de Concretização De projetos E dar mais Independência Aos delegados Porque eles É que se representam Os próprios Países Em Macau Aliás Quando eu estava No fórum De Macau Todas as minhas Degressões No interior Da China Falo sempre Que os empresários Não precisam De deslocar Aos países Em língua Portuguesa Porque Macau Temos o secretariado Permanente Onde estão Os delegados Todos Residentes Em Macau Podem dar Portanto A explicação Sobre as oportunidades De investimento O ambiente De negócio Etc A cultura Tudo isso Estão Podem obter Portanto Informações Prórias Em Macau Mas tendo em conta É por isso Que espero Que futuramente Os delegados Possam ainda Continuar A trabalhar Mais Não Permitindo Efetiva Portanto Concretização De negócios E também Temos Contar Com as Associações Dos países De língua Portuguesa Incluindo A Associação Macaense E a Casa Portugal Porque eles É que são Os embaixadores Dos próprios Países Eles sabem Quais as oportunidades De investimento Mas a questão é que os vários intervenientes Queixam-se de que fazem propostas Ou que têm ideias E depois a própria estrutura do fórum Acaba por não ser capaz de dar seguimento Àquelas iniciativas É falta de recursos humanos Falta de recursos humanos Falta de definição efetiva E eu acho que o fórum Aliás, quando estive na minha intervenção No décimo segundo No décimo quinto aniversário Acho que o fórum Tem que estar mais ligado À área empresarial Não limitar apenas Na parte política Da parte dos governantes O fórum A conferência ministerial Determina as políticas E depois há que implementar Há que implementar Não só contando com a estatística Da República Da China Com os países Em língua portuguesa É preciso também contar Como o Macau consegue fazer Efetivamente A plataforma de Macau É isso É aí que, portanto Eleva a posição de Macau Se não, qualquer dia Já não precisa, portanto A nossa intervenção Para poder estreitar As relações econômicas E comerciais Entre os países Nem a portuguesa Acha que Macau tem, na prática Falhado no desempenho Dessas funções? Macau fez muito Porque antigamente Quando eu ia aos países Em língua portuguesa Nem sabia onde era Macau Nós conseguimos Pôr, portanto Na prática O nome de Macau Em todos os países Em língua portuguesa Ainda me lembro Quando estive Na Guiné-Bissau Onde, felizmente Fui condecorada Também Quando entrei lá E disseram Olha, os nossos amigos De Macau Tanto no aeroporto Na entrada do hotel Ou mesmo no recinto Que foi feita a realização Do encontro De empresários Da xíntese Para a língua portuguesa Todos falaram de Macau Agora, sabem que Macau Tem o potencial De encontro De recursos humanos Mas é Há que Ainda investir mais Na formação De berlingas E também Traçar Linhas Mestras O que é que Macau Poderá fazer Na sua diversificação Do mercado Porque Fala-se muito Macau Como plataforma Dos países A língua portuguesa Na parte Do governo de Macau É preciso Haver uma definição Agora tem estado A falar Da região De Guangdong Grande Bahia Na Bahia de Guangdong Espero que Haja algo Que possa Portanto Dar apoio Aos Pequenos Medias Empresas Aos pequenos Empresários De Macau Poder servir De plataforma São ideias E objetivos Que são Recorrentes E são Reconhecidamente Necessários Mas em termos De medidas Concretas Atendendo à sua Experiência No fórum O que é que é Preciso fazer Tão depressa Quanto possível Para mudar Este estado De coisas Eu acho Que Da parte Do IPIM É preciso Fazer mais Alguma coisa E tanto Da parte Do secretário Para a economia E finanças Embora Tenha Ultimamente Levado Alguns Empresários De Macau Para a Baía Do Guangdong É preciso Identificar Quais os Empresários Que estão Interessados No estreitamento De relações Económicas Comissais Entre a China E os países E a linha portuguesa Porque não é uma tarefa fácil Porque para investir Nesses países É preciso ter capital Procurando capital É preciso ligar Com os grandes Empresários Da República Da China Mas esse é também O trabalho do fórum É preciso ligar Para isso também Que o fórum Também o trabalho Do fórum E da parte Do governo Todos Eu aliás Tenho estado Também a fazer Esse trabalho Como empresária Ojalá que daqui A uns meses Ter algum Resultado Assim Pomposo Sobre um trabalho Que tem estado Fazer Nas relações Económicas Comissais Entre Portugal E Macau E China Quer dizer que vai apresentar Novidades Dentro em breve? Espero que sim Quando é que isso Poderá acontecer? Espero que sim Estou fazendo Fazendo esse trabalho Na Senna Fernandes Mais o Pires Que está na TDM Arnaldo Santos Parece que mais ninguém Portanto Eu espero que Da parte Do governo Da Reino Também Da República Da China É preciso ainda Dar mais valor À comunidade Macaense Não só A comunidade Macaense Como também Portuguesa No sentido De permitir Que eles Possam ser Possam ter Possibilidades De progredir Na carreira Da função pública E não é Esperando A certa altura Cai portanto Outro elemento Do exterior Como tenho estado A fazer E por outro lado Para dar oportunidades Para eles poderem Portanto Ser alguém No futuro E eu Mas considera que tem havido Renovação geracional Na comunidade Eu apelo Aos macaenses Para que possam Portanto Ocupar Cargos De destaque É preciso Aprender Chinês Eu aprendi Durante 12 anos Ainda acho Que o meu chinês É insuficiente Mesmo assim Todos os dias Ainda continuo A aprender E é por isso Sacrificaram Um bocadinho Espero que Os futuros Filhos Da nova geração Optem por Aprender Português também E para poder Ter a continuidade Da linha Portuguesa Como vês Na Assembleia Infelizmente Só temos Um português Que é o José Pereira Coutinho Tive pena O Leonardo Alves Não ter continuado A trabalhar Na Assembleia Agora A língua portuguesa Está a ser Cada vez Menos falada E se o dirigente Máximo For Não domina A língua portuguesa Automaticamente Os de base Têm que apresentar A proposta Em chinês O que significa Que a taxa De utilização Da língua portuguesa Ainda vai diminuir Cada vez mais Quer dizer que está Preocupada com o futuro Eu estou preocupada E eu já falei também Com o gabinete de ligação E sobre muitos Dirigentes Que vêm visitar A Macau Sobre essa possibilidade De diminuição gradual Da língua portuguesa Mas a aposta forte Da China Qual é que foi o feedback que teve? Eles continuam A ter confiança E acham que o governo Devem organizar Mais cursos De língua portuguesa E mandar mais estudantes Para estudar Em Portugal Para continuar Os seus cursos E quando regressarem É preciso ter Um plano De colocação Desses estudantes Porque eu tenho Alguns Alguns Amigos Estudantes Que tiraram O curso de português Na Universidade de Macau E não Estão a exercer O cargo Como deve ser Estão a fazer A ser agente De imobiliário Uma perda Tiveram tanto tempo A investir Na aprendizagem Na língua portuguesa E isto não está a exercer Como Interpreter Tradutor Ou Outra função Que exige Portanto O domínio De várias línguas Portanto Há que fazer planos Anualmente Quantos alunos Enviam a Portugal E nos próximos Cinco Dez anos Quando eles Regressarem A Macau Quais As funções Que vão exercer Eu não me lembro Quando eu estava No liceu E Quando eu ia a Portugal A administração portuguesa Perguntou O que é que eu ia tirar Qual o curso que eu ia tirar Eles disseram Que precisavam Cursos na área De auditoria Ou contabilidade Eu fui tirar Portanto O curso superior O curso superior De gestão De empresa Ligado na área De contabilidade Foi por isso Consegui logo O primeiro trabalho Na direção Serviço de Trabalho Na direção De finanças Como auditora De contas É isto que eu tenho Estado também A falar com o chefe Executivo E nos encontros Com o doutor Alex Stamm E do Laino Para ver-se A possibilidade De estudar Assim Um plano De cinco anos Não é só Dizer que Macau É um centro De ensino De belingues Mas belingues O que é que eles fazem No futuro Isto é uma Preocupação grande Rita Santos Muito obrigado Por ter vindo ao TDM Entrevista Obrigada Nós voltamos Na próxima semana Contamos consigo Até lá Tchau 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 Tchau